Bom dia gente, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estão me assistindo. Hoje saiu um pouquinho do clássico da veranda de casa, por causa da limitação da distância, que aí eu tenho 25, 30 metros até chegar na cerca, aí estou na parte de trás da casa. Aqui a situação é um pouquinho mais complicada, porque tem galinheiro, tem árvores, tem galinhas, tem ganso, tem patos, tem de tudo. Mas nada que me impede de fazer um teste aqui. Aí testei as duas bichinhas, a KT-95 e a GR M600, com chumbinho Ripper Prime Round, dá aproximadamente uma distância de 40 a 5 metros, mais ou menos. Aí posicionei meu kit de árvores, aquele que eu fiz, dentro do galinheiro, no muro. Fiz uma série de tiros, com vários árvores, o árvore de 10 centímetros, o árvore de 5, e o árvore de 1,5 centímetros. O árvore de 10 centímetros, 5 centímetros, com as duas carabinas, sentado, com a carabina na mão, não apoiada, mas com o braço esquerdo apoiado na mesa, para dar um pouquinho de firmeza, porque é muita distância mesmo. No árvore de 1 centímetro e meio, desse jeito eu não consigo ficar parado. Não sei se é a idade, se é o Parkinson que está chegando, mas aí apoiei a carabina na caixa, na minha caixa da Rússia aqui, aí já consegui dar uns acertos. No árvore de 1 centímetro e meio, vocês vão ver, com a GR, testei, testei, e praticamente no terceiro tiro eu consegui acertar o árvore. Realmente é muito longe, e está com outro problema, que tem uma tela, vou mostrar depois para vocês, tem uma tela de arame no meio, dois camadas de tela de arame. Então o chuminão tem que passar certinho e pegar o árvore. E com a HT125 não consegui, não consegui. Não sei se é por causa da luneta, que é muito diferente, porque na HT125 eu tenho a luneta aquela que tinha na Mi 600, a Belushi, e na Mi 600 eu tenho a Nova Tigor, que já é uma senhora luneta. Peço desculpa para a qualidade da imagem dos avos, mas botei o telefone aqui com o zoom máximo em cima da mesa. Estou com uma câmera chegando, que eu encomendei, mas não chegou ainda. E estou vendo de comprar ou fazer um scoop camera lateral, que aí já melhoraria a visada para vocês que assistem o vídeo. Estou avaliando os vários que estão no mercado, estou vendo o que consigo fazer. Boa visão. Ht125, Heifer Prime Round, 45 metros, disco de 10 centímetros. Pego. Ht125, 45 metros, Ivo de 5 centímetros, rifle premier round. GRM 600, 45 metros, Ivo de 10 centímetros, rifle premier round. Ht125, rifle premier round. E quedando. GRM600 45 metros Aivo de 1,5 cm O menorzinho do meu kit de aivo Apolhado Consegui fazer um acerto Só que está difícil deixar a paradinha Está muito longe, muito pequeno O aivo Vamos ver se consigo acertar de novo Aqui me lo tiro Ola Segundo Se era um passarinho já cedo embora Terceiro acertado cheio Muito difícil gente 45 metros 1,5 cm de aivo É complicado Tem também uma tela de arama enchendo o saco lá E tem que usar o espaço do galinheiro para chegar Mas no terceiro tiro peguei Sempre um dota de compensação Certinho Depois vou mostrar para vocês O tamanho do aivo Agora vou testar com a HTC-125 Sempre apoiada Porque sem a carabina apoiada 1,5 cm está complicado A essa distância Vou mostrar para vocês A distância Onde está o aivo O que é isso? Olha aí, vai aqui. o de um centímetro e meio o de 5 que estava tirado e o de 10 é aqui onde passou a antena está tudo aberto esconder aqui fechar de novo para o sogro não encher o saco aqui como estava falando na 125 tenho a luneta que eu tinha na mi 60 até 15 dias atrás que é a baileche aqui que é a clássica xing ling 150 reais sem paralaxa um pouquinho de zoom e na mi 60 tenho a última tigre que chegou uma senhora luneta luneta muito 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 boa claridão excepcional nitidez ótima não sei se é por causa disso que nos 15 milímetros com a gr não tem quase problemas com a hd 25 já tem mais problemas mas acredito seja mesmo por causa da luneta porque até os 5 centímetros a hd 25 se demonstrou muito muito precisa ontem também em teste na grafapete deitada onde eu mirava com a 125 e ela chegava em pé em pé nem apoiado ontem em pé mesmo hoje já com o alvo mais pequenininho já está mais problemático mas mais que da carabina eu acredito que seja por causa da bichinha da luneta luneta de 150, 200 reais com a luneta de 500, 600 reais mas no aliexpress já é uma coisa muito diferença também uma genérica contra uma tigre tigre que comprei na loja oficial da tigre chumbinho usado para mim o top dos tops o top da galáxia como eu gosto de dizer que é o premium round igual a esse chumbinho quase igual é o premium point sempre da rifle que é praticamente o mesmo chumbinho idêntico muda só a cabeça em cima que é a ponta e na minha classifico o terceiro lugar é o sempre o rifle premium ou o flat hit só que o round e o point praticamente se regulam a luneta é a mesma coisa é a mesma regulação o flat hit não é o mesmo ele tende a ir um pouquinho mais baixo e um pouquinho mais para a direita é isso aí gente mais um teste do meu jeito um teste simples teste caseiro feito aqui em casa sem muito mimimi sem corte sem tem que esconder nada um teste honesto como sempre que eu faço as minhas duas bichinhas a ht 125 a gr originais de fábrica como eu comprei elas nenhuma modificação nenhum potenciamento a 125 com o gás vórtex da tessan e a gr com também o gás que saiu de fábrica sem nada modificado bom no caso da gr não pode falar sem nada modificado não você sabe quem me segue sabe todas as modificações que eu tive que fazer mas do lado da potência da precisão é ela mesmo como ela nasce e a ht 125 também muito obrigado por ter assistido pode deixar o like pode deixar o dislike se tem um comentário pode comentar embaixo lembro os possessores da 1600 que a gente tem um grupo o whatsapp para trocar ideias para trocar para trocar soluções não é um grupo para entrar e criticar a carabina todo mundo que está lá ama a carabina tenta dar um jeito nos problemas dela quem está interessado em entrar que está com a gr é só deixar o número aí embaixo nos comentários que eu vou adicionar vocês no grupo do whatsapp não é grupo do ódio como eu ouvi alguém falar grupo do ódio o grupo para encher o saco da fx0 não é nada disso nada disso é um grupo bem tranquilo de gente tudo é gente legal o pessoal nota 10 cada um se ajuda um se ajuda com o outro estamos lá para ajudar todo mundo obrigado até o próximo vídeo